Você vem acompanhando aqui na nossa TV Pajussara o drama dos moradores da parte alta de Maceió que estão há muito tempo sem água. A Justiça mandou a BRK regularizar o abastecimento em 10 dias e essa ação foi pedida pela Defensoria Pública Estadual. O William Stavares vai trazer todas essas informações e você acompanha a partir de agora aqui no Fenômeno WT. Uma decisão da Justiça obriga a BRK num prazo de 10 dias a restabelecer o abastecimento de água em vários bairros da parte alta da capital. Sobre essa decisão nós ouvimos a Defensoria Pública. O juiz deu 10 dias para que a BRK com a Casal, é importante frisar, a Casal também faz parte do polo passivo, regularizar esse serviço sob pena de multa diária de 5 mil, podendo chegar até 500 mil reais, inclusive medidas coercitivas contra os gestores. E o juiz também acatou carros-pipas, caixas d'água de forma eficiente, não como está sendo feito hoje, que até isso eles colocam lá e deixam vazio, sem a devida reposição. Então, é uma banalização do péssimo serviço. Queria ver se um dos diretores da BRK ou da Casal morasse nesses bairros, se aguentaria passar um final de semana sem água. Isso é um absurdo o que está acontecendo. Os entes que têm essa obrigação de fiscalizar os serviços, a exemplo da Defensoria, a Procon, o Ministério Público, a Sábia, enfim, todos têm que se unir, de fato, para estar em cima, cobrando o que a legislação preconiza, que é a continuidade, que são serviços essenciais, não podem faltar, tem a ver com o próprio direito à saúde, e de forma contínua. Então, esperamos que esses órgãos, ao invés de recorrerem, porque se recorrerem é porque não querem cumprir, e querem deixar o serviço ruim para o cidadão, é isso? Então, ao invés de recorrerem, eles cumpram a decisão. Façam com a sua parte, porque o dinheiro é garantido, o retorno, é um monopólio. Então, por que o serviço não tem que ser prestado adequadamente? É isso que nós estamos lutando, o Judiciário acatou, e temos certeza que, e queremos acreditar que aqui em Alagoas, essa vai ser a linha. A empresa vem de fora, mas tem que saber que aqui é uma terra que tem lei, sim, e os cidadãos merecem respeito, e respeitem os cidadãos e as instituições. Quais bairros são contemplados com essa decisão? O senhor também pode citar. Eu tenho que dar uma olhada aqui, que são vários bairros aqui. Cidade Universitária, Aquele Mabom, Colina dos Eucaliptos, Conjunto Medeiros Neto, Conjunto Santa Maria, Eustáquio Gomes, Inocop, Loteamento Esplanada, Loteamento Palmar, Loteamento São Caetano, Residencial do Vale, Rio Novo, Santo Dumont, Tabuleiros Martins e Região. Doutor Ricardo, e sobre a tarifa de água e esgoto? Vale salientar também que a decisão determinou a suspensão da cobrança da tarifa de água e esgoto, simplesmente porque o serviço não está sendo prestado. Se não está sendo prestado, por que você vai cobrá-lo? E retroativo, desde quando começou a falta do serviço, até o completo restabelecimento do serviço. Então, se a população perceber o descumprimento, denuncie. Denuncie que a gente toma as medidas junto ao juiz que concedeu a saleminar, o doutor Luciano Andrade, da 11ª Vara Civil de Maceió. Da Gruta, William Chavares. Muito bem, WT, muito obrigado. Parabéns aí ao defensor, doutor Ricardo Merck, que vem fazendo um trabalho brilhante, lutando, como todos os defensores. E é assim que tem que ser feito. Como ele disse, ele fez um chamamento para todos os órgãos que defendem essa população. Gente, são vários, com quase 10 bairros que estão amargando uma secura terrível há mais de 3 meses. Há muito mais, tem bairros que estão chegando há quase 4, 5 meses. É terrível. E as contas continuam. Então, é preciso que a SAL faça também o mesmo trabalho e a mesma recomendação que fez com os 3 conjuntos que estão sofrendo e estão sendo vítimas diretas, inclusive, dessa questão dessa doutora aviação da Casal, que está passando agora por recomposição, por reformas, para o suporte das tubulações que levam água para essas regiões. Que é o Santa Maria, o Maceió 1 e outros, mas que eu não me lembro agora, o Aprijo Vilela. São 3 conjuntos que foram beneficiados com essa isenção da conta. E que todos os outros bairros que estão vivendo momentos terríveis como esse, sejam também suas contas isentas também. Não paguem as contas. E é só assim, só mexendo no bolso dessas empresas, é que elas conseguem dar celeridade para que as coisas aconteçam e que as pessoas, então, possam restabelecer a água nas suas torneiras. Ah, mas nós estamos colocando o carro-pipa com um balde, uma caixa d'água grande no meio da comunidade. Sim, mas peraí, eu tenho uma senhorinha de 70, 80 anos que vai pegar um balde todo dia, levando nas costas um balde. Não dá, não é? Não foi isso. Ele não paga a conta para levar balde nas costas, nem pegar o balde pegando peso. Ele paga para tirar água na torneira e o serviço tem que ser feito assim, tá? Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da BRK e estamos aguardando as respostas. Continua aberto o espaço para que a BRK possa explicar o motivo disso tudo e que possa também trazer a informação. Independente de todas essas ações, o mais importante é que a água volte a jorrar nas torneiras. É isso que a população quer. Ninguém aguenta mais. Estamos chegando no final do ano. Será que essa turma vai poder romper o ano, virar o ano de 2020 para 2022, sujo, sem poder lavar a casa, sem poder receber os amigos e a família sem fazer a sua ceia? Não dá, né? É difícil. É muito complicado.